Lá, 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 A noite inteira me enfrentou e eu percebi Senti maldade e acertou a minha Mas se enganou que eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Porque não tem mistério Sou egoísta, meu bem Mas nem dois, amor, não tem Se você for com o meu sonho Mais que lance, romance Vou te levar pra jantar E meu amor te adesinar Te envolver por meu braço Te mostrar um homem de fato Um cavaleiro que leva uma rosa Pra dama depois do amor Não espere o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi eu quem te achei Te envolver nos seus braços Vou estar um homem de fato Um cavaleiro que leva uma rosa Na cama depois do amor Pois não Espere o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te avisei Fala a verdade Você parou na minha noite inteira A noite inteira bem preto E meu amor te apresentar E meu amor te apresentar Vou estar um braço Pois não Montanão Tipo Ves Não se assuste, pois eu te avisei Esperer o café bem na cama Depois do amor Depois do amor Esperer o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi o que te achou Foi o que te achou Eu vim dizer que tudo isso começou por trás da tela Essa festa nem tinha volar Até sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela No chegado do seu caminhar A pureza me presenteou com a chegada da minha mulher O meu futuro Oi, prazer em conhecer você Tô aqui pra te contar uma novidade Você vai caçar Vai ter filhos lindos e um lar Contas a pagar E o mais importante Amor pra espanjar Surpresa Surpresa Esse lindo futuro Existe, porém é comigo Surpresa Nosso filho vai ser tua cara com o meu sorriso Surpresa Surpresa O destino foi o que resolveu Eu sei que você foi que resolveu Seu futuro Asso filho vai ser tua cara com o meu sorriso Surpresa O destino foi que resolveu Eu sei que você resolveu Seu futuro marinho sou eu Eu vou dizer que tudo isso começou por causa de você Nessa festa a gente ia volar Até sua chegada a mudar Doce um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela No chegado do seu caminhar A pureza me presenteou Com a chegada da minha mulher do meu futuro Oi, prazer em conhecer você Eu tô aqui pra te contar uma novidade Você vai casar, é Vai ter filhos vindo lá Pontas apagadas demais e voltante A pouco pra espanchar Surpresa Esse lindo futuro existe, moleque É comigo Surpresa Nosso pilhão vai ser sua cara com o meu sorriso Surpresa Pois este não vai querer viver Eu sei que você resolveu Seu futuro marinho sou eu Surpresa Surpresa Esse lindo futuro existe, moleque É comigo Surpresa Surpresa Eu sei que você percebeu Seu futuro marinho sou eu Seu futuro marinho sou eu Seu futuro marinho sou eu Com a humildade Seu futuro marinho sou eu Seu futuro marinho sou eu